Música O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, disse nesta segunda-feira que a reforma da Previdência pode ser aprovada pela Comissão Especial que analisa o tema até o próximo dia 26. O parecido relator da proposta de emenda à Constituição na Comissão Especial da Câmara, Samuel Moreira, do PSDB, foi lido na última quinta-feira, dia 13. O texto foi criticado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, segundo o qual as alterações feitas na proposta inicial enviada pelo governo pode abortar a reforma. Para o ministro, entre os principais problemas estão as mudanças nas regras de transição que reduziram substancialmente a economia projetada. Rodrigo Maia disse que o posicionamento de Guedes teve efeito positivo. A fala Uniu Parlamento nos deu chance de estar mais próximo dos governadores e prefeitos. Tem crises ou críticas que vêm para o bem. Essa é uma delas. Fortaleceu a certeza de que a Câmara e o Senado podem ter, nesse momento, o papel de protagonista que nunca tiveram nos últimos 20 anos, afirmou o presidente da Câmara, depois de participar de um evento sobre transparências promovido pelo Grupo Bandeirão. Legenda Adriana Zanotto